A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Todos nós sabemos, quantos rodin dos velhos e zárazistas milagroses no ano XII. ou no ano XX. nos movimentos novas suas próprias Américas, a partir da parte da severnia ou da parte da área, para que vocês nalazem suas novas domas. E um dos meusmêes foi o senhor Pão de Esmeralda doasmão Barriga, um almoçado do nosso comédia, um almoço com rodina Pátia, um person após o quadrinho Pátia. Um homem que pudesse tudo vale o que conseguiu. ele se tornou nové mesto, que também o povo de Móra, o Móra. É importante, como este mônio se mantém muito forte em céssas, em céssas, em céssas, em céssas, em céssas, em céssas, que a gente, que eu tenho para os outros outros, como você pode estar em sua matemática em Moravie, em Mestre Veselina e Moravie. E o que você está aqui e os contatos, que é o sucesso do Pano Maria, que você trouxe do Pano Maria Patrônica Vazíru. Nós estamos com o Pano Konzole včera conhecimento na radici, A konzul me pôs pedidos sobre starostas do Mestre Batajpory e o time de Vyskufa, onde deixam-se todos os nossos convidados e nabídos com os nossos espolupráticos. E por isso que eu quero fazer o nosso nosso Mestre, com muito agradecimento, que ele este convidado, e ele vai suportar a verdadeira a radia para todos, que essa espolupação se pode prontor a dnes que vai. A tal assim como digamos, como um primeiro, que esse tipo de fracar, talvez, tenha um grande avião do Vido Miro Feministan, que nós estamos fazendo tudo para fazer, e assim como sejam, onde nós estamos com a equipe de toda a equipe de Trauto, vznikla nová capricha, onde está a sozinha Pani Maria Apresidi dela um mistura. Na isso oculta nossa equilibrada e nossa equilibrada. Então, Pani Maria Apresidi, vamos falar sobre os homens do nosso país. Pani Maria, o nome é para nós. Aplausos Děkuji Iponu Konzovovi Iponu Starostovi a teď zas ní hymna hymna z Brazílie. Pani Maria Apresidi Pani Maria Apresidi ne hymného státu, ale hymna Pani Maria Apresidi. Ten postel Apresidi je druhý největší anatomický postel na světě. První je Pazenika Sv. Tebra vždy. Vlivostí a hned do pílí je postel Pani Maria Apresidi. Pani Maria Apresidi Pani Maria Apresidi Pani Maria Carcunho Amém. 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 Děkujeme. A taky děkujeme dalším smiláknu a tetníkům, z osvětivání a vysvětivání strážnace. A my, jak budeme odhrázet obježdě na odhrázejtelky na miště, jaké dvě skladby zahrají. A já další tím požedňuji. Pán sváh, Pán sváh, Požednej Vás všem volucímu, Otec i stým, i Duch svatý. Amém. Děkujeme. Amém. 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 Amém.